Em samba, em samba, em samba não quer parar Na hora do pão ver, em samba é muito aturar Venho tudo resolver, deixa tudo no lugar Você que não caçou, sempre está bem em samba Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim entender Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu samba assim Vem ver o meu samba Vem ver o meu samba assim O que? O que? O que?